Amigos, tudo bem com vocês? Espero que estejam tudo em paz, com saúde, com alegria, com harmonia, em comunhão com Deus e com a família de cada um. O videozinho de hoje é um assunto que eu quero abordar aqui e que eu achei de suma importância a gente refletir sobre isso. Um dia descei, eu estava aqui na rua e encontrei um amigo meu e ele disse o seguinte Rapaz, eu tenho inveja de você e tal. Eu falei, que isso rapaz, inveja de mim? Ele disse, não, eu queria ter um dom igual o seu, de fazer canções, fazer poesia, pintar quadros, mexer com madeira. Isso porque é um dom que Deus te deu. E eu entendi na hora ali, eu não quis desapontar ele, não falei nada, mas eu entendi isso como um elogio dele, mas depois eu fiquei refletindo sobre isso. Porque é o seguinte, quantas coisas bonitas deixaram de ser feitas, seja um quadro, uma poesia, até mesmo uma peça de madeira, deixou de ser feita, porque as pessoas acreditarem nesse negócio de que Deus dá um dom especial para alguém, ou que Deus ilumina alguém lá de cima e elege essa pessoa para ser a cereja do bolo. E eu não concordo muito com esse pensamento, porque é um pensamento que ele acusa Deus de ser injusto. Lógico que as pessoas não fazem isso por maldade, mas se a gente for refletir direitinho, a gente está acusando Deus de ser injusto. Deus não é injusto, Deus é um ser amoroso, aliás, ele é amor, toda a vontade existe nele, nenhuma injustiça reside nele. E a palavra de Deus, ela diz que Deus não faz acepção de pessoas, e eu acredito nisso. No Evangelho de Lucas, também, só falando aqui sobre a acepção de pessoas, ou seja, Deus trata todos com igualdade, Deus não tem preferência por alguém. E ainda nesse assunto, que eu não acredito nesse quarto de um dom especial, que Deus salvou Deus para alguém, escolheu alguém, é que no Evangelho de Lucas, ele diz o seguinte, que Jesus levou o cativo, o cativeiro, e deu dons aos homens. Nessa ação dele da morte e da ressurreição, ele trouxe dons. Ou seja, ele abre a nossa capacidade intelectual para a gente criar coisas. Você vê que lá não está falando de dons espirituais, disso ou daquilo, está falando de dons aos homens. Então, o que eu quero dizer com isso? Quantas vezes a gente tem uma ideia, a gente não põe em prática, por acreditar nisso, ela não tem o dom, e fica sem fazer as coisas. Então, o que eu entendo? O dom de criar as coisas, de fazer coisas, Deus deu a todos. Agora, não é porque o dom foi dado também que as coisas vão passar a existir, ou vão passar a fazer coisas, sem passar por alguma dificuldade. A gente tem que passar por alguma dificuldade. Ter o processo do aprendizado. Ninguém sai fazendo nada sozinho. O ser humano, até para andar, ele precisa de que alguém segure a mão dele. Primeiro você começa engatinhando, depois apalpando nas paredes, e alguém tem que segurar a sua mão para você encontrar o equilíbrio. Então, esse é um pensamento que eu tenho. Você tem a capacidade de fazer as coisas. Agora, se você tem a vontade, é porque você já tem uma iniciativa. Então, se você não sabe fazer isso sozinho, pesquise aí no YouTube, nas outras redes sociais, que tenha alguém lá explicando como fazer as coisas, como desenvolver aquela ideia que você teve, como aplicar, como tornar isso uma realidade. Não é isso? Então, não desanima, não. Enfrente a dificuldade. Lógico, vai haver dificuldade. Não é isso? É uma coisa que você nunca fez. Isso é igual falando do caminhar. Nos primeiros passos, é possível que vai tomar um tombo aí, levar uns arranhões, mas a gente precisa de fazer as coisas. Põe a mão na massa mesmo. Tente fazer, seja de madeira, seja de alguma coisa. Não tenha medo de ousar fazer as coisas. Esqueça essa coisa. Acredite que você é capaz. Esquece essa coisa que você não consegue. Acredite que você é capaz e que Deus te deu o dom também. O dom está lá. Você tem o dom, que é a inteligência. E é aquilo que eu falei. Não é porque é dom, que Deus deu, que você não vai achar dificuldades. Vai achar dificuldades, sim. Seja fazer uma canção, seja tocar um violão. Você tem que ter aplicação. Aplicar, buscar e conhecer aquilo. Seja pintar uma tela. Tem lá algumas regrinhas que você tem que fazer. As primeiras regras vão sair torto, mas você vai achar a proporção. No caso da canção, você vai achar as rimas. No caso da poesia, no canção, você vai achar as notas, às vezes, mais fáceis. E depois você vai crescendo, vai evoluindo. Então, é assim que a gente faz. E para chegar a fazer alguma coisa, é preciso também você ter paciência. O aprendizado, ele exige paciência. Quantas vezes, às vezes, você vai pregar um prego em um lugar e você acaba rachando a madeira, martelando o dedo. E para não martelar o dedo, você tem que achar o equilíbrio do martelo, a força certa, no prego certo, no tamanho certo. Então, paciência. Não sai por aí explodindo as coisas, não. Tem que ter também humildade. Não é isso? Humildade. Por quê? Sem humildade, ninguém aprende nada. Você precisa saber. Humildade para quê? Para chegar em alguém e pedir uma explicação. Não é isso? Pedir uma ajuda. Certo? Vou citar um exemplo aqui. Meu pai era um violeiro, cara. Pensa num violeiro bom. Meu pai. E ele já sabia que eu dava umas canetadas por aí. Dar canetada é uma gíria que a gente usa, né? Quando a gente faz aí uma canção, uma poesia. Você dá uma canetada. É... E ele sabia disso. E talvez por ser um bom violeiro, ele não quis me pedir ajuda. Porque um dia eu passei lá, ele estava lá com uma folha de papel lá e tinha feito... Queria fazer uma música, ó. E ele tinha feito já três frases. A primeira remanda com a terceira. E eu ouvia aquilo. O assunto era bom. A ideia era boa. Mas ele ficou naquilo ali. Eu ouvia aquilo ali e vi que ele estava com dificuldade. E não quis intrometer, não. Porque poderia achar que eu ia atrapalhar. Ele também não pediu ajuda e eu deixei pra lá. E sempre eu ia lá e aquelas três frases, ela não desenvolvia. Apesar do assunto ser bom. Ele não estava sabendo desenvolver o assunto e remar o resto. Por quê? Porque talvez ele se julgava um violeiro bom. O outro faz. Eu vou fazer também. Porque eu sou violeiro bom, né? Mais uma coisa que ele esqueceu. E é o orgulho, tá? Ele era meio orgulhoso. Ele era meio assim. Ô, ele se achava melhor do que todo mundo. E ele dizia que aprendeu sozinho. Tocar viola sozinho. Mas pra aprender a tocar viola sozinho, eu acredito que ele ralou no carro. Não é isso? Ralou no carro. Você tem que aprender as notas. Tem que ouvir alguém, né? Então, só esse fato de você ouvir alguém tocar, já quer dizer que você não aprendeu sozinho. Não é isso? Quer dizer que ele não aprendeu sozinho. Ouviu alguém. E ele dizia que se inspirou muito em Antônio Quintinogo. Então, quer dizer, aprendeu com alguém. Não teve um professor físico ali, mas aprendeu com alguém. Então, tem a humildade, sabe? De chegar perto de alguém. Olha, eu não tô conseguindo isso. Fazer isso sozinho. Você me dá uma ajuda aí? Você me dá uma luz aí? Olhe também os vídeos do YouTube. Faça perguntas ou nos comentários, pô. Às vezes pode levar um tempinho pra gente responder, né? Porque a gente não tá o tempo todo ali, né? Olha, eu não entendi isso aqui. Dá pra você explicar? Tem um rapaz aí que fez uma pergunta. Eu respondi. Até vou fazer um vídeo sobre isso também. Porque na hora passou. Desapercebido ali. A gente tá fazendo, né? Então, não tenha medo de perguntar. E a segunda coisa. É que você precisa saber que tudo obedece um tempo. As pessoas hoje, infelizmente, elas estão vivendo muito apressadas, né? A gente só vê o resultado das coisas. O móvel tá bem feito? Ih, ah, o fulano fez aquilo ali. Eu vou fazer também, né? Você vê uma música tocando? Ih, eu vou furtar. Puxa vida, velho. Mas você não vê quanto tempo que a pessoa levou pra fazer aquilo ali. Seja o móvel, a pessoa teve que serrar, teve que lixar, gastou tempo, né? Então, vai com paciência. Tudo obedece a um determinado tempo. Não queira as coisas pra ontem, não. Faça hoje pra amanhã. Às vezes uma música tá com uma associação e o cara fez aquilo ali dez anos atrás. Desculpe os cachorros latinos aí. Então, gente, é isso aí. Não desista, não. Entendeu? Esqueça essa coisa de que Deus iluminou alguém, que deu um dom especial pra alguém e que escolheu alguém. Não. Você é a pessoa escolhida por Deus pra fazer as coisas. Mas é preciso você acreditar em você. Uma das coisas que a palavra de Deus diz é não te mandei eu, esforça-te. Tente bom ânimo que você consegue fazer as coisas. É só você se animar. Tira um tempo, tenha disciplina, estude, pergunte as pessoas, tá? Porque, às vezes, você vê a gente fazendo uma coisa assim, poxa, o cara fez, né? Não, a gente erra também. Todos nós erramos, né? Eu tive um problema um dia aqui, é uma coisa que eu tô acostumado a fazer, que é fechar a uns 45 graus. Eu quebrei a cabeça com aquilo ali. Entendeu? É uma coisa simples. Coisa simples. mas, né? Tive que desmanchar o projeto em umas três vezes. Por quê? Depois eu fui ver que não tava dando certo, porque a madeira que eu tinha pego, ela tinha uma diferença de largura uma da outra. Vai aí. Entendendo? Então, quer dizer, quebrei a cabeça pra achar onde tava o defeito da coisa. Então, não é assim, só porque saiu, a gente apresentou aqui bonitinho, ou a letra ficou bonitinha, ou a pintura ficou bonita, porque a gente fez aquilo ali, assim, num toque de mágica, né? A única pessoa que diz que haja e ouve foi Deus. A gente não tem esse poder. Entendeu? Então, não pense que tudo é fácil, não. Tá certo? Não desanime, vá em frente, estude, acredite em você, seja pra fazer música, seja pra tocar um violão, pra fazer uma poesia. Vai fazer uma poesia? Acha o tema que você quer. Tá cheio de tema por aí. Nem isso. Flor, a criação de Deus, os animais, os pássaros, se for pra fazer uma canção também, esses temas servem, sejam pra adorar a Deus. Então, e vá rimando, vá achando lá a sua sequência, né? Fala do assunto que você quer, entendeu? Desenvolva. Ao primeiro não ficou bom, e você olhou assim, eu não gostei, não tá bom. Repaça, entendeu? Em cima do mesmo assunto. Vai fazer um, seja um banco de madeira, alguma coisa de madeira, colhe, lixa, prega, corta, entendeu? Não ficou bom, recomeça, entendeu? Até você alcançar o resultado que você quer. Tá bom? Então, pense nisso. Você tem o dom. Deus te deu inteligência. Entendeu? E muitas vezes, o que precisa é você tomar a decisão de começar a fazer. Não fique olhando porque o outro fez bonito, porque ele tem um dom especial, Deus escolheu ele um dom especial. Você também é escolhido de Deus e você consegue fazer. Tá certo? Acredite em você, tenha humildade, procure as pessoas que a gente está sempre pronto aí para ajudar. Tem tantos amigos no YouTube que podem ajudar. Eu também estou aqui à disposição para ajudar naquilo que for possível. Tá certo? Eu espero que esse assunto, essa pequena mensagem, essa pequena reflexão, tenha ajudado você a conseguir fazer alguma coisa. Tá certo? Não é verdade? Olha só, a lição que eu quero deixar é essa. Entendeu? Você pode não conseguir fazer de primeira, mas se você persistir, insistir, ter humildade de perguntar, de procurar onde estão os erros, onde você errou, entendeu? E insistir, você vai conseguir. Acredite em você. Você consegue. Você pode. porque Deus fez você uma pessoa capaz de realizar as coisas. Tá certo? Acredite em você. Se gostou do vídeo, deixe seu joinha aí, se inscreva no canal, ajuda a gente aí e até a próxima, se Deus assim nos permitir. e aí e aí e aí e aí Obrigado.